Eu vou cantar esta música, porque é quem precisa ouvir Foi nesse sentido que escrevi, os ritmos sempre se fizeram presentes Em todos os momentos, exprimindo diferentes sentimentos O mundo desenvolveu e juntamente consigo As ocupações, hobbies, até pensamentos Nos expolamos diariamente, para garantir o futuro E às vezes ficamos sem tempo, planos são traçados E nem todos dão certo, nos distraçamos Até perdemos o crédito com relação ao nosso potencial E é nesse time, que precisamos relaxar, se posso te tocar Com a minha música, então deixa suave como a brisa do leque de uma gueixa Então ponha o CD and then press play Isso é tudo que eu tenho pra te oferecer A tecnologia avança, o homem fica mais complexo Luta contra o tempo, defendendo seus interesses O currículo à careira, à busca pelo sucesso Mas como um ditado diz, tudo tem seu preço Falta de convívio familiar E tudo o que tem pra mostrar é material Preocupa-se mais com a crise internacional Do que com a saúde dos próprios pais Irmãos, vizinhos, compatriotas O capitalismo nos tira o bom dia E a boa convivência que em nós existia Que não resistira por causa das notas Se posso te tocar com a minha música, então deixa suave como a brisa do leque de uma gueixa Então ponha o CD and then press play Isso é tudo que eu tenho pra te oferecer A vida nos oferece grandes oportunidades A vida nos oferece grandes oportunidades E que para nós levá-las a fazer A vida nos oferece grandes oportunidades A vida nos oferece grandes oportunidades E que para nós levá-las a fazer Os ritmos sempre se fizeram presentes em todos os momentos Exprimindo diferentes sentimentos E sempre tiveram a natureza como palco No cair das folhas e no assobiar dos pássaros Há poesia em todo lugar Natural é só olhar pro mar Quem criou a natureza criou a arte E quem abraça tem liberdade de se expressar Se posso te tocar com a minha música, então deixa suave como a brisa do leque de uma gueixa Então ponha o CD and then press play Isso é tudo que eu tenho pra te oferecer A vida nos oferece grandes oportunidades A vida nos oferece grandes oportunidades E que para nós levá-las a fazer A vida nos oferece grandes oportunidades A vida nos oferece grandes oportunidades E que para nós levá-las a fazer A vida nos oferece grandes oportunidades A vida nos oferece grandes oportunidades E que para nós levá-las a fazer A vida nos oferece grandes oportunidades E que para nós levá-las a fazer Acima de tudo valorizo a amizade E dia por dia aprendo mais